Música Vocês são os grandes responsáveis por este dia. Estiveram nos últimos meses distantes da nossa sede e dos nossos povos. E com grande êxito, cumpriram sua jornada acadêmica e celebram o dia de hoje com muita alegria. Música Declaro aberta a presente sessão solene de colação de grau. Música 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 Música